Olá, estudante! Neste vídeo, nós vamos responder uma dúvida muito recorrente dos alunos. Como escrever os títulos e subtítulos do meu trabalho? Eu devo escrever com letras maiúsculas, minúsculas, devo escrever em itálico, negrito? Como deve ser essa escrita? Se você já se perguntou sobre isso, se já surgiu essa dúvida quando você foi escrever o seu trabalho e você buscou orientação na internet e não conseguiu entender como é que faz, então este vídeo é para você. Bora aprender com a gente como fazer essa escrita? Vamos lá! Bom, nós estamos aqui na nossa página, na nossa plataforma Monográficos, que é a plataforma que orienta a escrita de trabalhos científicos, e nós vamos começar este vídeo mostrando para você a orientação da norma ABNT, da NBR 6024, a edição de 2012, nós vamos mostrar para você o que diz a norma sobre essa escrita dos títulos. Eu vou acessar aqui, olha, a página 7 da norma, que é justamente a parte da norma de sessões que orienta como deve ser escrita. Então, a norma, ela deixa claro que essas sessões você pode escrever até a sessão quinária, então pode ter o capítulo e alguns subcapítulos, né? Então, sessão primária, secundária, terciária, quaternária e quinária. A norma aconselha que as sessões sejam feitas apenas até a sessão quinária, não masque nisso. Então, é uma orientação da norma ABNT. A norma ABNT, ela não especifica essa questão de escrita, se deve ser negrito, se deve ser itálico, se letra maiúscula, minúscula. Então, aqui nesta parte da norma, a única orientação dita é que os títulos das sessões devem ser destacados tipograficamente de forma hierárquica, da primeira a quinta, da primária a quinária. Podem ser utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado e outros. Então, fica clara essa orientação da norma com relação a destacar os títulos. A diferenciação dos títulos e essa diferenciação pode ser feita tanto com letra maiúscula, negrito, itálico, enfim. Então, é o que a norma nos diz. Além dessa orientação da norma ABNT, alguns livros de metodologia científica trazem orientações mais detalhadas, como este livro aqui, Metodologia do Trabalho Científico, Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Este livro traz mais orientações como poderia ser essa escrita dos títulos e subtítulos do trabalho. Este livro é de Kleber Cristiano Prodanov e Hernani César de Freitas. Eu vou avançar aqui para a página que apresenta as orientações das sessões, a página 186. Claro que eu já fiz uma leitura aqui do que orienta os autores com relação à apresentação das sessões. Vale a pena um reforço que é uma sugestão, é algo que alguns autores, alguns livros de metodologia apresentam. A norma ABNT não especifica nenhuma escrita, se deve ser negrito, caixa alta, letra maiúscula, neominúsculo, itálico. A norma ABNT não menciona. Mas tem alguns autores, algumas indicações de livros de metodologia que são muito bem aceitos pelas faculdades. Lembrando que você precisa seguir a orientação da sua faculdade, então é sempre bom conferir o manual, entender direitinho qual é a sua exigência com relação à escrita dessas sessões pela sua faculdade. Isso pode variar de faculdade para faculdade, então fica esse reforço aqui. Aqui neste livro a gente percebe que a indicação para a sessão primária, que é o capítulo, a indicação é que se escreve em negrito, caixa alta, ou seja, letra maiúscula. A sessão secundária, que é um subcapítulo, não usa negrito, não se escreve em negrito e a letra maiúscula. A sessão terciária, negrito, letra minúscula. A sessão quaternária, itálico e letra minúscula. E a sessão quinária, normal, sem negrito, letra minúscula. Essa é a orientação que os autores trazem neste livro aqui de metodologia. Então fica essa observação. Agora eu vou mostrar para você, eu vou revelar a grande surpresa deste vídeo. Eu vou acessar novamente aqui a nossa plataforma monográficos para te mostrar e te dizer que com monográficos você não precisa focar nessas informações que eu te passei. Por quê? Porque o monográfico, ele faz essa formatação para você de forma automática. Então você não precisa ficar, ah, como é que eu escrevo? Será que é em negrito? Será que é itálico? Será que o capítulo é assim? O subcapítulo é dessa forma? Não é? Você não precisa se preocupar porque o monográfico já se encarrega de fazer isso para você. Eu vou te mostrar agora na prática. Olha, um exemplo aqui bem simples é a introdução, né? Que é um capítulo. Como o livro de metodologia científica apresenta aqui, o ideal é negrito, letra, maiúscula. E está assim aqui no monográfico. Mas vamos supor que na correria eu editando, ajustando aqui, eu acabo trocando a escrita de letras maiúsculas para minúsculas. Vou te mostrar, olha só. Clicando nesse lapisinho, vou clicar no lapisinho para editar o título. Vamos supor que a minha faculdade pediu para, no lugar de introdução, escrever contextualização. Um exemplo, tá? Um exemplo. Então, eu selecionaria aqui e apago. E na correria, eu nem me atentei para essa questão de escrita do título, se é maiúscula, se é com letras minúsculas. E acabei escrevendo o título todo assim, olha. Com letras minúsculas. E cliquei aqui em alterar, para fazer a alteração. E acabei escrevendo assim. Nem observei, nem me atentei para essa questão do título. E mudou, né? Mudou pela orientação do livro de metodologia, deveria ser letra maiúscula. Então, observe esse detalhe. Aqui ficou com letras minúsculas. E um subtítulo, como seria? Olha, a diretriz, a orientação do livro, diz que é com letras maiúsculas, né? Normal, sem negrito, com letras maiúsculas. Aqui está com letras minúsculas. Porque eu fui alterando e acabei escrevendo com letras minúsculas. Aqui é com letra maiúscula. Então, eu vou mostrar para você a mágica. Quando eu exportar esse trabalho para o Word, ó. Clicando aqui em exportar para o Word. O trabalho, ele vai abrir, né? Ele vai ser baixado, vai aguardar um pouquinho esse download. Aqui, ó. Apareceu. O download foi concluído. Eu vou clicar para abrir. Pronto. O trabalho abriu no Word. Eu vou clicar aqui em habilitar edição. Vou clicar em sim. É uma mensagem que o Word sempre mostra, né? Perguntando se é para atualizar os campos. Você pode clicar em sim. E aqui você vai observar que é um trabalho, né? Um trabalho com capa, folha de rosto. Com todo formatadinho nas normas. E aqui é só você substituir por suas informações. E aqui mais abaixo, olha. Se a gente descer para a parte da introdução. Olha só aqui mais abaixo. A introdução que a gente alterou para a contextualização, olha que fantástico. No Word, olha como está diferente, né? Aqui ficou bagunçadinho. O título escrito com letras minúsculas. Mas no Word, ele exportou com letras maiúsculas. E aqui, olha. Segundo a orientação do livro, é com letra maiúscula. Então, olha que bacana. E é negrito. Vale esse reforço, né? E é negrito. Aqui, olha. Está em negrito. Então, você não precisa se preocupar. Outro exemplo é um subcapítulo, né? O terciário. A norma, a orientação do livro menciona que é normal. Não tem negrito. E é com letra maiúscula. Aqui, olha. Está com letras minúsculas. Mas ao exportar, olha. O 2.1. A gente descendo aqui, olha. O 2.1. Letras maiúsculas. Então. E não está em negrito. Então, olha que ele faz essa formatação mesmo. Ele está de acordo. Então, o monográfico faz isso para você. Você nem precisa se preocupar com essas informações, né? Vai focar só na escrita do trabalho. Voltando aqui para o sumário, também, né? Olha só. Quando você exportar, você atualiza esse sumário. Clicando aqui no meio. Qualquer lugar aqui do sumário. Clicou com o botãozinho direito do mouse. Em seguida, você vem aqui, olha. Atualizar campo. Atualizar o índice inteiro. E clica em OK. Olha que fantástico. Ele já atualizou. E está bem naquela orientação. Do livro, né? De metodologia. Olha só. Aqui, se a gente for focar. A sessão primária. Negrito. Letras maiúsculas. Vamos lá, ó. Negrito. Letras maiúsculas. Aqui. Os subtítulos, né? Os subcapítulos. Letra maiúscula. E não está em negrito. Então, está de acordo com o que é a orientação aqui. A orientação do livro de metodologia científica. Claro que essas orientações, como eu mencionei, podem mudar, né? Dependendo da orientação da sua faculdade. Então, é só para que você perceba que o monográfico facilita essa questão da formatação. E que você não precisa se apegar a essas questões aqui. Porque o monográfico já traz isso pronto para você. Então, facilidade maior que essa não existe, não é mesmo? Então, eu espero que você tenha gostado dessas orientações, desse vídeo. Deixe aí seu comentário. Interaja com a gente. E nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí